Oi, gente, tudo bem? Vou mostrar pra vocês hoje uma ideia que eu tive, gente, e também como que o tempo tá hoje. Choveu, é... ontem à noite choveu, essa noite choveu pouquinho, e parece que não ia chover, mas tá um calor, gente, abafado. Dentro de casa já que tá a pessoa. Vou mostrar pra vocês, gente, o que que eu fiz. Olha, gente, esse vasinho é um vasinho de vinagre, é uma garrafa de vinagre. E pra não jogar fora, né, que ela é muito bonitinha, eu fiz essa engenhoca aqui, gente, ó. Eu cortei, né, assim, cortei, e já tem uma semana que ela tá aqui. Aí eu coloquei essa planta aqui, pra ela vir, pra depois ela descer, e aí eu quero pôr ela lá dentro, em cima do armário um pouquinho. Aí tá vendo? Eu achei que ficou bonitinho, porque foi um galho pra cá, um pra cá, esses e esse aqui. Então, gente, vamos aproveitar, né? Aí eu posso pôr assim, no armário, e quando descer bastante, eu vou dependurar. Eu já sei até onde que eu vou dependurar ele, eu vou dependurar ele ali, ó. Mas por enquanto ele vai ficar assim mesmo. Essas nudinhas aqui, é pra levar pra casa da minha irmã, pra ela vender na feira. Que eu ia levar ontem, mas não esqueci de levar. Tem várias aqui que eu fiz pra ela vender na feira. E choveu à noite, né, tá? Não precisa de molhar as plantas hoje, ó. Tá tudo bonitinho, né? Então é isso, gente. Cada dia eu tô mostrando pra vocês um vasinho bonitinho. Esse aqui vocês já viram, né? Esse aqui eu plantei há não sei nem quantos meses. Não sei que já tem um. Ai, morri meu pé. Já tem muitos meses e ela tava parada ali. Aí esse final de semana eu fui e coloquei ela aqui, porque aí elas vão descer, né? Essa aqui é tendente, ela é de pendura, essa aqui é de pendura, essa aqui é de pendura. Aí ela vai descer, né, gente? As que eu plantei no navé de filtro, tá... Essa aqui, duas folhinhas dela murchou. Vamos ver se outras vão murchar. Se ela não der certa aqui, eu tiro, né, gente? Vamos ver nessa também, ó. E essa aqui nenhuma morreu. É o meio ambiente, o meio ambiente agradece. Tá vendo? Essa aqui é pendente, ó. Ela vai descendo, ó. Ela vai... Essa é a barba de Moisés, ó. Tá vendo? Tem aqui, ó aqui. Desce também. Ah, eu não sei, gente, se dá pra ver. Eu não tô vendo. Essas folhinhas verdes insistem em ensaio. Esse aqui também é pra ela vender lá, ó. Eu esqueci de levar pra ela sábado, pra ela vender ontem, ó. Essas aqui também é pra ela vender. Ó, essas aqui que eu falo, elas insistem em ensaio, ó. Aí eu fico tirando, né? Aí eu fico com dó de essa latinha e eu não vou vender, não. Eu acho que eu vou tirar essa planta e pôr em outra caixa de leite. Então é isso, gente. Eu... Vocês viram mais essa daqui? Eu acho que vocês não viram, gente. Deixa eu tirar aqui. Ó. Plantei tudo esses dias. Eu acho que eu não mostrei. Eu não sei o nome. Eu sei que ela é cara. Esse 30 aqui eu acho que já tem mais... Tem mais de um ano. Foi naquela época que eu fui... Não sei se foi na época que eu adoeci, que eu fui pro hospital. Eu tenho mais de um ano que essa suculenta tá aqui, gente. Não cresce. Eu pus ela aqui. Aí essas latinhas eu ia jogar fora. Depois eu resolvi jogar. Aí eu plantei suculenta nelas. Porque elas estavam ali, ó. Isso aqui, gente, são latinhas. Uma época que a Nestlé fez uma homenagem. Não sei o que que ela fez. Da leite condensado aqui. A menininha da Nestlé. A moça da Nestlé. Aí tinha essas latinhas. Eu comprava... Só por causa das latinhas que eu comprava o leite condensado. Aí ficava no armário. Com o tempo elas enferrujaram. Aí eu pus pro quintal lá fora. Olha que linda, gente. Isso aqui tá escrito amor. E essa aqui, a minha sobrinha até achou que foi eu que tinha feito esse desenho. Não. Posto papel contáctico, não. Já vem assim, ó. E eu fiquei triste, né? Na época que eles... Que elas enferrujaram. Essa aqui tá escrito paz e amor e o brigadeiro, ó. Aí eu pus aqui fora. Tinha uma outra linda, linda, que eu não sei onde que tá. O meu xabazinho. Não sei se ela já foi por vir. Ah, eu acho que ela é essa. Eu passei a tinta por cima. Aqui tava escrito um bocate coisa. Cozinhar, não sei o quê, não sei o quê. Mas elas enferrujaram, né, gente? Aqui vocês já viram, né? Que eu já... Que eu... Coloquei tudo, né? Aqui tinha bastante espada de São Jorge igual essa. Aí eu tirei. Tinha três aqui, eu tirei. E plantei suculenta aqui. Dois cactos aqui. Uma aqui, outra aqui. Olha, tá vendo, gente? Ó, elas insistem em sair essas... Essas folhinhas verde. Tipo, não sei o nome. Aí eu tiro, que eu acho que atrapalha. Aí eu achei mais bonitinho esse carrinho com suculentas, né? Então a gente tem que tá sempre vindo tirar as folhinhas. Olha. Eu achei que ficou bonitinho. Aí vai crescer, né? Então é isso, gente. Hoje é só isso. Essas aqui eu vou colocar a cara de sombra. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo?